Meus amigos, muitas pessoas acabam nos cobrando aí uma opinião sobre a saída, o anúncio da saída da Ford, da produtora, da fabricante de carros do Brasil. Um dia eu tinha feito um post lá no Instagram a respeito da intervenção de governos na economia, na Argentina, estando o exemplo, aí aparecem as pessoas assim, olha, e aí, sua posição mudou? A Ford é o do Brasil, mas continua na Argentina. Vamos analisar isso aí um pouquinho? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Você sabe que a Ford é uma empresa centenária, ela foi criada lá pelo Henry Ford há mais de 100 anos atrás. Ele aperfeiçoou a linha de montagem, as técnicas de fabricação, então a Ford está lá nas origens da indústria automotiva. Mas faz muito tempo que ela vem perdendo espaço, seja para europeus, seja para japoneses, seja agora para americanos, no caso da Tesla, lá dos carros elétricos, né? A gente tem que fazer um vídeo aqui um dia só sobre a Tesla. Estou gravando aqui no carro justamente para poder dar uma opinião sobre essa saída da Ford do Brasil. Primeira questão, a Ford está saindo do Brasil porque a empresa decidiu lá nos Estados Unidos que não fabricaria fora dos Estados Unidos sedãs nem hatches, que são os carros que ela fabrica aqui no Brasil. Você sabe que o Ford cá, ele dá a estrutura para o EcoSport. Mas por que permaneceu na Argentina, por exemplo, nossos vizinhos aqui que caminham a passos largos para o abismo, permanece na Argentina porque na Argentina fabrica caminhonete. E a empresa decidiu que continuaria a produzir caminhonetes e SUVs, ok? Além de carros elétricos tentando aí se adaptar a essa tendência global de carros elétricos. A perda de empregos é uma coisa terrível, é muito ruim. Não são só os 5 mil empregos da fábrica, tem toda a cadeia de produção. Isso é muito ruim, isso vai afetar concessionárias, isso vai afetar disponibilidade de peças, garantias. Quem tem carro da Ford vai se sentir aí bastante abandonado, vai se sentir lesado e vai ter possivelmente algumas dificuldades. A empresa não vem bem das pernas globalmente já faz algum tempo, beleza? Já faz algum tempo. Outra coisa importante de você avaliar, talvez você me acompanhe aqui, você não sabe, eu sou do Espírito Santo. Quando a fábrica da Ford ia para a Bahia, olha esse print de jornal aqui, há 20 anos atrás, meus amigos, o governo do estado, do meu estado, brigou para ver se trazia essa fábrica para cá. O estado do Espírito Santo é um estado relativamente pequeno, do ponto de vista da população e tudo. E o estado da Bahia, lá com Antônio Carlos Magalhães, levou a fábrica da Ford. Receberam nos últimos anos 20 bilhões em subsídios. É verdade. Kleber, eu não sei o que são subsídios. Subsídios são recursos do governo, impostos que eles não pagaram. Ou IPTU, ou algum tipo de licenciamento, ou ICMS, ou qualquer outra coisa. Foi muito dinheiro em subsídios para levar a produção da Ford lá para a Bahia, beleza? Kleber, mas o que você está comentando isso aqui é um canal de finanças. Por que diz respeito a empregos? Por que diz respeito às finanças do país? Por que pode gerar desemprego? E no caso da Ford, tem também o seguinte. Quando uma empresa muito grande se instala em uma determinada região, é muito comum que várias pessoas da mesma família trabalhem na mesma empresa. E eu já fiz vídeos aqui dizendo o seguinte. É um perigo imenso muitas pessoas da mesma família trabalharem na mesma empresa. Se essa empresa entra em dificuldade, muitos membros da mesma família entram em dificuldade. Muitas vezes, uma empresa muito grande como essa, ela vira um polo para a economia de toda uma região. Já existiu até uma Fordland, né? A Fordlandia, lá no Amazonas, lá no meio da floresta. Então, é uma decisão triste. Junto com essa decisão da Ford, foi anunciada aí decisão de bancos, de fechar agências do próprio Banco do Brasil. O Bolsonaro ficou bravo lá com o presidente do Banco do Brasil, mas não adianta ele ficar bravo. É uma tendência praticamente irreversível. No ano passado, fecharam-se mais de 500 agências bancárias no país. A saída da Ford do Brasil pode significar carros mais caros? Pode significar carros mais caros. Mas carros mais caros do que já são produzidos no Brasil? Eu estou aqui, ali do lado tem um Renault Duster, aqui do lado tem um RAV4. Aqui atrás, você vai ver passando um monte de carros, isso aqui é um estacionamento. Então, meus amigos, os carros podem ficar mais caros e os carros da Ford já estavam tendo bastante dificuldade de competição. Tirando aí o EcoSport, que durante um bom tempo foi líder no segmento, mas os carros da Ford já estavam perdendo bastante a competitividade. O Ford K, se eu não estou enganado, era o sexto carro mais vendido do Brasil. Estava bastante atualizado, tecnológico e tudo. Todo dia eu andei num carro, a pessoa falou, olha, muito jeitoso, muito arrumadinho e tudo. É triste, é triste. Quem tem carro vai ter dificuldade? Vai. Outra coisa importante em relação a carro. Como o carro vai passar a ser produzido fora do país, pode ser que eles fiquem mais caros, os carros Ford fiquem mais caros por causa da importação. Ah, mas é mercado comum, é Mercosul. Vale nada esse negócio de Mercosul, não serve para nada. A gente não tem vantagem nenhuma no Brasil por ter Mercosul. Existe Mercosul e o Brasil é o maior país do Mercosul. Então, a gente banca esse negócio todo, tá? Isso aí é conversa fiada. Mas os carros podem sim ficar mais caros, mais difícil conseguir peça, garantias e tal. Se tem um Ford mais velho, você vai contar aí com peças de segunda linha, né? Já existem no mercado, ou ferro velho e tudo isso. É muito triste. Eu acho que vale sim a pena comentar num canal de educação financeira, um canal que a gente fala de finanças, que a gente fala de economia. Vale sim a pena a gente falar aqui sobre a saída da Ford, a decisão da Ford, que ficou aqui, produziu, usufruiu de benefício e agora pica a mula e sai fora dentro de uma decisão global da empresa no mundo todo. Mas o grupo Ford, meus amigos, você pode observar, se você comparar a Ford com a FCA, que virou Fiat, Chrysler e agora está juntando mais um grupo gigante, se você comparar com o Toyota, se você comparar com os alemães, realmente a Ford não vem vindo bem nos últimos anos. E ultimamente nem vale a pena comparar com a Tesla, que a Tesla já está virando uma empresa na casa do trilhão aí, uma coisa absurda. Mas vale a pena sim a gente comentar, porque é um assunto de atualidade. Atualidade, dinheiro, finanças, finanças do nosso país, desemprego. Vale a pena a gente comentar aqui. E vale a pena a gente comentar também o seguinte, será que eu e você, como contribuintes de impostos, queremos subsidiar empresas gigantescas como essas, que não vão gerar quase emprego nenhum, porque as fábricas são tudo automatizadas, né? E está tudo se automatizando. Será que nós queremos bancar isso e daqui a pouco eles, ó, vão embora? Será? Vale a pena a gente pensar sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.